Então, você já apareceu, já apareceu assim, eu vim aqui pra o ensaio, né, tá tudo muito lindo, vai ser tudo muito perfeito E vou gravar aqui com as pessoas que vocês vão amar e que vocês já conheciam, eita É o que, Daniel? Eu gostei, viu? Eu gostei Tem da pegada atrás Oi, Daniel Daniel tem uma pegada, né, menina? Então é isso aí, é nesse pique Daí, né, saio lá do ensaio e veio jantar todo mundo Só que a Emily vai ficar arretada porque eu tô com a luta dela Eu me cobro a luta dela, porque eu sou afrontada, né, além de pegar escondido, eu uso Oi, Emily Tô com o que? Uma pegadinha, não, vocês não aparecem Mentira, mas ficou melhor em mim, não foi, Talita? Não, você fobeu o cabelo do biota bebê de mim Eu não entendo que vocês estão com saudade ou não Eita, menina, olha Eita, menina, olha Eita, menina, olha Eita, o que que você tá comendo? Já decidi Ok? Ok, eu não É certo É certo Tá bom Oh, senhor, eu também vou com o pé Belo existed, cheguei aqui Já tá com o... A Milena ali, o salto, olha ali, menina Ela toda de Maria que saliu o casal Tá solteiro? Tá sim, tá solteiro sim Eita, Mila A Mila toda, olha Toda close A lei daqui Eita, menino, mudou o cabelo Visual, não foi gostei Mulher Cheguei, viu Chegou, já chegou causando E amanhã Vai ser lindo, amigo, se Deus quiser Amanhã vai ser lindo, foi dar outra vez, né Vai ter muita surpresa, vai ter muito lavado Amigo Quem acompanhou o primeiro boteco Não imagina o que eu estou preparando no segundo boteco Minha gente, se vocês virem, tá tudo lindo O Lucas se dedica muito É muito preocupado com a gente A gente, Lucas, cuida do tempo Que descarte o que você tá fazendo, amigo Eu pego o trabalho dos outros Eu acho pouco mesmo Eu pego o trabalho dos outros e outra Amanhã, vocês não tem noção O que desconfusa vai aprontar no palco Então Amanhã vai aprontar no palco, né É segredo Acho que ser nove horas No final do Pretinho, amanhã Então vai ser babado Eu vou deixar o link Dá pra comprar rifa ainda Tem muitas coisas, né É isso, menina Mas Você tá belíssima Mas o seu boy é mais A verdade é que Eu e Babau, sim Erramos no corretivo Erramos em cima Não usa aquela base Base da American Sabe, time in line É, base ultra mágica É pro que tu, rapaz Não, olá E não, agora A pergunta aqui do que eu falo Qual o problema de um sábado Não tem problema Não tem problema nenhum É, não tem problema nenhum Olha, você usa o nome de base Ou não Eu não uso Eu também não uso A proleta mesmo Eu passei nunca mais hoje Mudando de assunto Talita tá com a pele mais jovial Belíssima Coisas andaram acontecendo Coisas andaram acontecendo Eu vou deixar o quiz de blogueira Com Talita E sim, meus amores E sim, meus amores Primeiro job pago Vai quatro Cinquenta reais E o teu? Quanta reais O meu também acho Que foi cinquenta reais O meu foi entregado Para o fleito O meu também Passada E o teu foi como? Maquiagem Modelando Fala 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 Dica Que daria Para você mesmo Não sei Eu sou perfeita Não Tenha vergonha de ser você mesmo Você é louca Você é doida Você é chata Você é o que você é Mas você é você mesmo Demonstra isso para as pessoas Que não sejam elas mesmas A de que eu dou Para mim Para as outras pessoas Que nunca desviçam Bora para a próxima Senha de blogueira Não sei não Mas Oh não Oh não Oh não Oh não 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 E aí Qual vai ser Agora tu vai ter que escolher Oh eu A calçada Você tem duas A missão Cabelo ok Tiktokers Tiktokers Vem aprenda Vai Vamos dançar aí Vem Posso lhe dar um abraço O Guindas Eu acho que o Guindas Pegou a minha Nem Guindas Oi Guilherme Delita Olha a menina Cheguei Agora uma coisa Que eu tenho pra assistir Sorry Eu vejo a banana Vejo muita coisa boa Mas o que é que tu está fazendo Na barriga É um tipo Não Não Vocês vão ver depois É tipo 20 mil abdominais Em 30 minutos Arrasa Porque vai ser um negócio Oi Guilherme Alvin Com nervosa Eu vou levar você Eu quero ver a barriga dele Não quer dançar Ele disse que era sem credo Ai depois vai chegar Sem as câmeras Sem as câmeras Sem as câmeras Então vai mostrar aí Olha o que é menor É mesmo Uma delícia Olha o bonde O bonde das maquiadas Eu sei Natural Natural Passa a mão Esse saia base Se eu passar na sua Minha maquiagem Coitada É o que? Aí ó Fica toda É o teu lugar massa Pra tu passar a mão também Aonde? 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 Eu não sei o nome Tu é passivo Ativa Tu é passivo Ativa Tu é passivo Ativa É Versace Tu é Ativa As ativa De eu saltando em ferro Ela ativa Ela ativa E sai E sai Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oi, droga Entra E aí, pessoal, vem o bolo, 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 vem o bolo. Porque aqui em cima, olha a quad, que vai ter conteúdo no bolo, que vai ser babado. Vai ser arável, viu? E nem vira pra caber o bolo, viu? Pra ver, ó, a corpuda, vai ser arrastado. Vai ser um atrague, vai ser um atrague. Investe em mim, Daniel. Investe em mim. Investe, investe, bora. Bora. Ele vai ter que escolher, meu amor, ou você. E aí, e aí, só vai ser. E aí, pessoal, vem o bolo, vem o bolo, vem o bolo, vem o bolo. Tá querida. E como? Olha como é que esse bolo já tá doido, né? Adoro, né? É impossível não te ver fazer isso, só não faz isso, né? Todo mundo me ver, tá? Com marca registrada. Marca registrada. E amanhã, meu amor, você vai trazer esse bolo. E amanhã, não é hoje, né? Porque olha, olha só. Daqui a pouco, daqui a pouco. Daqui a pouco, todo mundo no bolo, tá? E aí, bebê, é pra você essa mensagem, bolo. O que é que tá dando pra mim? Não querem que querem me beijar Não querem Caraca Chora de pé na boca Chora um Léo de pé Ela tá piando ela Quando viu Léo Ela se conhece com quem Léo Aí eu comigo Ô senhora Não, foi porque eu só vi Léo Eu vou cuidar do amor de Deus Tu sabe que é meu, é meu É nó